Olá amigos, e sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje vamos falar sobre o míssel balístico ICBM brasileiro que tem a capacidade de acertar um foguete no outro lado do planeta, inclusive podendo ser armados com cargas de ogivas nucleares. Aproveita e me conta aí embaixo o que você acha de termos uma bomba nuclear, e não esquece de se inscrever no canal caso goste do conteúdo, além de você me ajudar a compensar as 7 horas de trabalho com esse vídeo. E por favor, deixe seu like para ajudar o canal, pois é muito importante para nós criadores de conteúdo, e se inscreve cara, porque é de graça e você me ajuda demais. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Como todos é que sabemos, o Brasil já lida com a tecnologia nuclear, de forma bem avançada, mas não para a criação de armas ou dispositivos explosivos nucleares, devido a assinatura de um tratado assinado nos anos 90. Porém, com os recentes acontecimentos na Ucrânia, deixou o Brasil esperto em relação ao porte de armas nucleares, com alguns avanços no uso da tecnologia, abrangendo submarinos movidos a este combustível. Em breve, teremos o foguete ICBM brasileiro finalizado. Um foguete capaz de viajar continentes, com alcance acima dos 5.500 km de distância, sendo muito baseado no foguete V1 alemão, que foi projetado para realizar ataques nucleares. Claro que ele pode levar diversos tipos de bombas com diferentes empregos, mas o que reforça muito mais essa afirmação é a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia em fevereiro, onde foi discutido com Vladimir Putin, o presidente da Rússia, um acordo para a instalação de usinas nucleares médias e pequenas para o enriquecimento do urânio. Para quem não sabe, o urânio é a base de todas as armas nucleares, ou algumas delas, pelo menos é um dos combustíveis mais utilizados nessa área. A princípio, para gerar energia e para o uso de combustível de automóveis, que ainda estão em estudos, mas podem sim virar isso em breve. Mas os militares estão sim querendo o Brasil na lista de operadores de mísseis nucleares, para manter a soberania do país, além de manter afastado países que querem a Amazônia. Em breve, poderemos ver o ICBM atualizado com os givos nucleares, por isso o Brasil tem sim a tecnologia para construir tais armamentos, e com uma eficiência gigante, sendo mais eficiente que armas de países de primeiro mundo, pois aqui temos de tudo o que é necessário para a construção dessas armas. Mas me conta aí, o que você achou dessa notícia? Você acha que deveríamos investir nesses mísseis? Você acha que o Brasil se defenderia melhor? Afastaria as pessoas que querem tomar a Amazônia da gente? Comenta aí embaixo. Bom amigos, esse foi o vídeo. Se tornem membro do canal para terem acesso a conteúdos exclusivos, com vídeos para membros por um mês, fotos dos bastidores, escolhas de temas futuros, fazer parte do grupo no WhatsApp, e ainda poder escolher o que você quiser para você, cara. Um vídeo... Ah, eu quero um vídeo sobre o Leopard 1x5. Se você assinar o plano, você pode escolher o que você quiser e o vídeo vai sair no canal. Muito obrigado, vejo todos na próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.